Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina, aqui da Zona Norte de São Paulo e tenho mais uma mensagem para fortalecer as nossas estruturas, certo? Eu sou coach e ajudo as pessoas a crescerem quando elas têm vontade e querem, né? Porque muita gente não tem esse pulsar dentro de si, ela não quer aprender nada porque pra ela é conveniente, ela está na zona de conforto. Se você cansou da zona de conforto, vem comigo e escuta essa mensagem que vai fortalecer as suas barreiras estruturais. Esse é um provérbio italiano. Tem o mar entre prometer e realizar. A gente que promete não faz, não merece confiança. Dizem que o caminho do inferno está asfaltado de promessas não cumpridas. Os italianos têm outro provérbio parecido. Quem promete em dívida se mete. E o povo brasileiro costuma dizer, promessas é dívida. Uma carrada de promessa não faz um fato. Bem, que os políticos poderiam se lembrar desse provérbio em tempos de campanha e mais ainda em tempos de mandato. Se os políticos cumprissem suas promessas, não haveria pobreza na face da terra. Os italianos dizem ainda, no país as promessas se morrem de fome. O Talmud dos hebreus adverte que o justo promete pouco e faz muito. O ímpio promete tudo e faz pouco. Bom, pessoal, nunca esqueçam, promessa é dívida. Cumpra sempre. Pois senão, se tornará como um obstáculo no seu crescimento. Não usem as palavras, prefiro silêncio, em vez de usar palavras que vão ao vento sem fundamento. Ok? Então, curte e compartilhe esse canal. Vamos levar a semente do bem-estar estrutural. E não vamos deixar nenhuma lacona nas nossas barreiras, nas nossas raízes, tá bom? Então, muito obrigada. Tenha um excelente dia. Ok? Tchau! Curte e compartilhe esse canal.